Fala galera, tudo na paz? Galera, vou mostrar pra vocês hoje como fazer esse corte, tá? De reposição na telha de fibrocimento. Olha o tamanho do telhadão. Fechadinho, sem problema. Galera, é simples, é um corte na telha que recebe e na próxima telha também, o inverso. Considerando que a de baixo fica inteira, né? Pra água fluir na primeira canaleta. E a de cima corre tranquilamente a água, porque a de cima cobre. Vou mostrar pra vocês num 3D, como que é feito o corte, parafuso, fixação. E acompanha aí galera. Deixa o seu like, compartilha com a galera, se inscreva aí no nosso canal. Fique com Deus e assista até o final. Fique com Deus e assista até o final. Fique com Deus e assista até o final. Obrigado galera por ter vindo até o final. Se inscreva no canal, compartilha com a turma. Fique com Deus e obrigado mesmo pela força.